E aí galera do MTB Clube, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Então, meu nome é Jorge, se você não me conhece ainda, eu sou fotógrafo, sou ciclista, e a gente vai trazendo sempre a novidade aqui para ajudar, quando você conhece mais. Então, hoje eu estou trazendo esse pneu, é o Phantom Dry, e falar com vocês que tem aqui o Instagram, o Instagram do canal, que eu estou colocando umas fotos lá, fotos de evento, fotos do trabalho que eu tenho feito com bike, com essas coisas aí. Então, se der, me segue lá, peço para você se inscrever no canal aqui, dar o seu joinha, não custa nada para você, a gente está fazendo um trabalho para ajudar. A Shaoyang, ela já tem um tempo aqui no Brasil, algumas marcas usam ela, como para a bicicleta de entrada, para as bicicletas mais assim, eles usam outras marcas, mas para a bike de entrada eles usam muito isso daqui. E esse pneu aqui, esse pneu já é um pneu mais top, mais top de linha, e é um pneu acessível perante os pneus de outras marcas. Esse pneu é um Shaoyang Phantom Dry, esse daqui é de Kevila, ele é dobrável, ele é um pneu que é tubeless, ele aceita tubeless, eu recomendo você colocar tubeless, eu recomendo o uso do tubeless, eu sempre recomendo. Por que eu sempre recomendo tubeless? Esse pneu é tubeless? Use tubeless, por que eu sempre recomendo? Porque nesse caso aqui, a sua roda traseira vai ficar, esse pneu aqui é um pneu mais indicado para a traseira. Você pode botar os dois iguais, se o, por exemplo, se a sua região tiver muito estradão e você quer uma boa rolagem, quando você bota tubeless, você diminui peso. Então, como o peso nas pontas é o que dá muito arrasto, o pneu no centro, quando o peso é no centro, ali perto do cubo, ele não dá muito arrasto. Isso é física, mas quando o peso está distribuído nas extremidades, aí pesa. Quando você coloca tubeless, você diminui esse arrasto, então você vai ter uma melhor rolagem. Então, eu indico sempre tubeless. Além disso, é melhor, mais conforto, mais segurança, sobe melhor, freio melhor, mais estabilidade na bike. Porque você pode andar com uma calibragem de pneu mais baixa um pouco. Quando você bota câmera de ar, ele fica mais duro. Quando você bota tubeless, você consegue botar ali, rodar um pouco, com a calibragem um pouco mais, vai ficar mais confortável e roda bem. E as especificações dele, esse modelo aqui, é o Phantom Dry, esse daqui, o modelo dele é H5234 do TR. Esse aqui é um pneu 29, é um 2.2, ele é tubeless e ele também tem um 2C MTB. É um composto, é um duplo composto, que ele dá mais resistência e também tem um composto antifuro. Não é que vai dizer que não vai furar, mas vai ser mais difícil de furar. E quando é mais difícil de furar, ele é mais fácil de tampar com o vedante, com o selante. Eu também até dou com o selante aqui para fazer um reviewzinho. Recomendo usar sempre o selante que não agrida o aro. Se você tem um aro também, um aro caro, o Pranky Kank Brother, ele sofre com você tiver amônia. Se você botar um selante aí, como ele tem excesso de amônia, ele vai estragar o seu aro. Eu recomendo não usar selante com amônia, ou então com baixíssimo nível de amônia. E esse pneu, gente, esse pneu aqui, o Phantom Dry, junto com esse, o Phantom Witch, né, Wet Witch. Esse na dianteira e o de cá na traseira é o ideal. Por quê? Porque o de cá vai lhe dar uma melhor qualidade para você, na dianteira, né, melhor estabilidade, segurança. Os cravos são mais altos, são mais espaçados, não é tão junto quanto esse. Então aqui é um pneu mais para a dianteira, aqui é um pneu mais para a traseira. Tá bom? Assim é o mais indicado. E esse pneu aqui, ele tem os cravos mais pertos e também são mais baixos. O que acontece? Vai ter uma melhor rolagem, né, a sua bike vai girar mais rápido. Mas, quando você for fazer as suas manobras, os cravos laterais são maiores, então ele vai dar segurança. Então na hora da rolagem ele vai estar ali pronto, vai lhe dar uma ótima rolagem. Também na hora que você for fazer as suas manobras, ele vai lhe dar segurança. Então é um pneu show de bola para a traseira. Mas também se você quiser assim, ah, eu quero girar rápido, bota dois desse, né, Que ele também tem os cravos laterais aqui grandes, vai lhe dar segurança também. Ah, então eu quero... A minha região tem muita lama e o enfrente sempre pega muita trilha, então você bota dois de lá. Que tem um vídeo aí no canal. Tá bom, gente? Eu queria falar para vocês era isso, né, falar que é um pneu. Lembrando, por que esse pneu aqui é muito bom também? Pelo custo-benefício. O custo-benefício. Por quê? Ele tem o benefício de ser tubeless, ele tem o benefício que ele é reforçado, ele tem um antifuro. É um pneu que vai lhe proporcionar muita coisa boa. O pneu que está aí, que eu vou colocar isso aqui na bike, o pneu está liso. Então o pneu tem uma boa durabilidade. E é um pneu que custa, eu vou ler hoje, hoje é 5 de abril de 2021, R$199,00 com frete grátis e ainda divide. Então, e você muitas vezes encontra aí um Max, um Icon ou Vitória, está praticamente quase o dobro disso aqui. No mínimo R$340,00, R$350,00 se você botar com frete grátis também, dividir. R$350,00 ou mais, então você vai praticamente pegar dois pneus desse aqui. Então você vai se equipar sua bike, deixar sua bike massa, sua bike inteirinha com dois pneus novos, num preço de um pneu do outro praticamente. Então o custo-benefício desse pneu é muito bom. É muito bom. Por R$199,00, vale, vale sim. E eu pretendo arranjar uma bike, né, vou montar uma bike pra botar essas peças que são mais com custo-benefício. Vai montar uma bike toda custo-benefício. Né, em breve vamos ver, se Deus quiser, montar essa bike, né, pra testar peça, testar componente, pra gente ver como é que funciona. Tá bom, gente? A gente vai pesar ele pra ver o peso e depois eu vou na bike lá, vou tirar umas fotos dele na bike pra ver como ficou. Vamos pesar agora o Shaoyang Phantom Dry, né, esse é o de Kevila, tubeless e ainda com proteção. Vamos ver o peso dele. Esse é mais leve do que o outro pneu, do que o It. O It deu 700 gramas, esse deu 655. Vou ver aqui de novo. Vou botar na outra posição. É isso mesmo, gente. 656 gramas, 655 gramas. Ele é mais leve do que o outro, né, o outro foi mais pesadinho do que esse. Um abraço pra vocês aí. Lembrando de dar o joinha, de curtir, né, de seguir lá no Instagram, de compartilhar e também se inscrever no canal.